olá pessoal tudo bem com vocês espero que estejam todos bem todos com saúde pessoal como eu falei pra vocês eu ia mostrar depois essa máscara aqui ó a sentinel a 60 ok a anteriormente era sentinel a 50 e o exemplo das outras máscaras essa daqui também teve algumas alterações aqui no seu designer e houve algumas melhoras aqui no sentido da das teclas aqui para você compreender tá enfim eu vou mostrar em detalhes cada uma dessas dessas novidades aqui e mostrar porque ela é uma máscara diferenciada a top das tops né colocar aqui olha aí pessoal bacana né ó e aqui sensacional né agora vamos ver em detalhes então como que ela é né bora para o vídeo pessoal essa máscara ela também pode ser utilizada com o processo mig mag convencional com arame sólido flux corret que é o arame tubular com e sem gás também o metal corret que é o arame com alma metálica e também o eletrodo revestido processo tig corte a plasma e a função grinding que a capacidade de você poder enxergar durante o esmerilhamento o lixamento de alguma solta que você precisar fazer eu vou mostrar em detalhes esse essa função grinding aqui esta máscara também tem aqui uma tecnologia chamada true color poder ver cores verdadeiras ou seja você consegue com ela enxergar é cores por exemplo aqui tá vermelho vai perdendo um pouquinho aqui ficou vermelho mais suave aqui o amarelo vai virar no branco aqui você tem verde aí ele vai dando uma azuladinha aqui entendeu aqui tá um azul mais escuro enfim você consegue com essa máscara é definir cores o que que isso o que que isso serve melhora muito quando você olha a posta de fusão você enxerga com uma clareza muito grande pessoal eu desmontei aqui a carneira olha só a carneira dessa máscara como ela é diferenciada também ó é um espetáculo aqui ela tem a uma proteção aqui né para reter o suor bem macia bem suave e detalhe gente essa proteção esse filtro ele tem aqui também ó tem aqui atrás e tem aqui nas laterais também ó olha aqui nas laterais também tá e aqui você faz o ajuste na de acordo com o tamanho da sua cabeça né e mais aqui ó dois ajuste que tem aqui para você depois que é depois que você ajusta aqui você faz aqui de acordo com a altura da sua cabeça também e outra coisa que veio nela aqui gente aqui ó aqui ó isso aqui ó isso aqui você aperta e consegue mudar aqui ó pra que que serve isso aqui é a distância do seu rosto dentro da máscara seu rosto dentro da máscara não ficar muito próximo você tem também ajuste externo aqui ó ó ó soltou ele trava tá vendo ó ele dá uma travada e aí você faz dos dois lados tá olha aí até você pôr na posição mais confortável para você e aí você consegue todos esses ajustes aqui na carneira dela também ó e aqui pessoal e aqui pessoal é a é uma touca né tipo bandana que vem com ela vou ver como ela é aqui depois eu vou colocar ela e olha aí pessoal bacana né bacana né vem duas lentes âmbar né amarela assim que é essa lente aqui para você utilizar quando está em ambiente mais escuro tá ela ajuda a enxergar melhor dar mais da mais nitidez quando está em ambientes normais aí você usa essa daqui ok a clara olha aí e aqui tem um guia né mostrando como que como que desmonta a lente que tá que vai trocar e como monta essa tem um guiazinha aqui para seguir perfeito perfeito olha a nitidez dessa lente gente né a amarela né também que nitidez né olha aí pessoal também veio duas lentes internas reposição tá e aqui pessoal três avisos né então primeiro aqui ó é verifique se a bateria está instalada antes da utilização remova a bateria durante um longo tempo de armazenagem e o último aqui né remova esse filme protetivo aqui né das lentes da frente e de trás de trás é essa aqui tá não vou remover porque esse aqui é peça de substituição pessoal pessoal a máscara veio aqui com uma lente amber montada tá uma amarela aí gente tem algumas recomendações aqui né uma delas aqui ó não colocar ela assim né tá usando a máscara gente não bota ela assim não tá ou bota ela sempre assim ok menos em superfície quente tá que nem aqui tá na bancada aqui tranquilo mas se tiver uma chapa quente acabou de soldar aí não dá né aí a gente pode estragar ela tá pode pendurar ela assim também pode ser feito então vou tirar desse lado aqui agora ó pronto liberamos aqui e aqui tem mais um aqui também opa aí saiu aqui beleza então aí agora sim olha que beleza hein pessoal ela vem com duas baterias aqui tá é duas baterias tipo CR 2450 tá pessoal para colocar a bateria ali ou substituir você usa essa chavinha aqui que já vem junto com a máscara tá na embalagem a hora que você recebe aí é só é só empurrar tira né aqui e colocar elas agora pessoal na hora de colocar aqui você coloca sempre com a marca positivo ali para cima tá colocar aqui é fácil é só encaixar lá coloca na hora de tirar gente quando for substituir é só você levantar aqui toma molinha ali já empurra ela tá então então tô colocando aqui e aqui também com o positivo para cima a gente coloca a outra tranquilo tá encaixa aqui sem qualquer dificuldade aí agora vamos colocar a tampa aqui aqui ó pronto encaixou e agora colocar o parafusinho aí apertar esse parafusinho aqui pessoal é bem pequeno tá cuidado aí na hora de desmontar desmontar se eu perder ele vai perder fácil olha tá ok bateria tá aí agora pessoal agora vou mostrar aqui para vocês os ajustes aqui tá e para ligar o display dela aqui o visor dela aqui aqui ó você aperta qualquer tecla aqui ó tá ligado lá ok agora vamos conhecer um pouco desses controles aí pessoal aqui ó selecionando aqui no molde você seleciona a tonalidade né que você vai trabalhar aqui tá piscando aqui 5 a 9 ó 5 a 9 tá apagou aperta de novo aí você então tá no 9 ali ó você consegue ó ela cai para 8 e meio 8 7 e meio 7 6 e meio 6 5 e meio 5 tá olha que maravilha né você consegue trabalhar com tonalidades aqui que você nem encontra lente para comprar né tá certo agora você dá mais um clique aqui ela vai para 9 a 13 agora você vai selecionar é é o mínimo aqui 9 9 e meio 10 10 10 10 e meio 11 11 11 e meio 12 12 e meio 13 13 13 13 e meio não tem tá para no 13 agora tem um ajuste interessante aqui que você pode fazer se você apertar aqui essa tecla aqui ó lock você vai travar ó você vai travar apertar por 2 segundos pronto agora você consegue selecionar aqui ó dos 5 até o 13 olha lá ó 5 5 e meio 6 6 e meio 7 7 e meio 8 8 e meio 9 9 e meio 10 10 e meio 11 11 e meio 12 12 e meio 13 ok você vai de uma vez só selecionando aqui a lente não entra outro controle tá aí você apertar aqui continua ela continua aqui travada então você aperta aqui de novo segura mais dois segundos aí libera aqui para você fazer os outros ajustes aqui que é a sensibilidade e o delay ok então vamos ver agora esse controle aí como é que a gente faz tá aí você vai apertar aqui ó sete tá aí esse controle eu ajusto a sensibilidade enquanto elle está piscando aqui o o ajusto à tonalidade e eu ajusto ou de lei tá de lei e vamos ver primeiro o que que é essa sensibilidade essa sensibilidade que está aparecendo a quete Ela é a sensibilidade à luz, à claridade, seja do arco elétrico, seja soldando em ambiente externo com muita claridade, local com muita luz solar, entendeu? Aí, nesse caso, o que acontece? Como ele abriu o arco elétrico lá na máquina dele, essa lente vai sair do claro e escurecer antes de você utilizar aqui, aí complica para você. E também em ambiente externo, você vai ter dificuldade na hora que você põe ela. Ela vai acender, vai querer apagar. Então, no ambiente externo, nesse caso aí, você deixa ela, olha aqui, presta atenção aqui, vai regulando ela aqui para o mínimo. Deixa nesse ponto aqui. Altas correntes, soldando com eletrodo revestido, correntes altas, eletrodo aí de 4 milímetros, 5 milímetros, arame tubular aí que você solda aí com 200, 300 amperes, né? 300 e tantos amperes, aí você deixa aqui, tá? Agora, e aqui? Vamos aumentando aqui, enfim, você vai regulando, aí você viu que está com alguma dificuldade aqui para escurecer no início, antes de abrir o arco, você vai regulando ali, tá? Agora, olha só, aqui no máximo, é ideal quando você tem baixas correntes, baixas amperagens de soldagem, tá? Por exemplo, processo TIG, corrente bem baixinha, tem essas soldas micro TIG, né? Aí você tem aqui, você tem aqui a regulagem, você pode colocar aqui no 5, no 6, no 7, para fazer uma solda aí com 5 amperes, 10 amperes, né? E aí você deixa aqui também no máximo, tá? Para ela fechar bonitinho, sem problema nenhum. Você deixa no máximo aqui, ok? Pessoal, para a maioria das operações de soldagem, eu aconselho você deixar aqui, no máximo, um pouquinho para trás aqui, deixa aqui, ó. Para a maioria das operações de soldagem, aqui vai dar legal. Pessoal, de novo aqui, set. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, piscando, piscando o controle delay. O que que é o controle delay? Esse controle aí, é assim, quando você faz um cordão de solda, e apaga o arco elétrico, interrompe ele, o delay é um tempo, é um tempo que você vai fazer, vai colocar aqui, para, de 0.1 a 0.9, 0.8 segundos, para a máscara ainda continuar escura depois que você apagou. E só ir para o claro depois de um certo tempo. Que tempo é esse? Vai depender do processo que você está utilizando, A corrente que você está utilizando, e a lente que está escolhida aqui, ó, tá? Aí que você vai ver o que você tem que fazer. Então, ele também, ele também, olha aqui, ó, ele tem, aqui o mínimo, até o máximo, olha lá. Quando for, quando você estiver soldando, é, correntes mais baixas, aí você vai deixar aqui, tá? Correntes mais baixas, aqui, aqui embaixo, ok? Porque ainda não precisa demorar muito para ela, para ela clarear, certo? Agora, quando for, correntes mais altas, aí você vem aqui. Por quê? Você está soldando aí, um arame tubular aí, com 400 amperes, tá? Um arame 1.6 aí, 400 amperes, o que acontece? Ou então, está fazendo um enchimento, a hora que você termina o cordão de sol, daquilo que está vermelho, bem incandescente ali, se você não, não demorar um pouquinho para ela clarear e já enxergar direto ali, isso vai cansar a sua vista, vai deixar você bem cansado, com a vista bem cansada, incomodar bastante. Então, por isso que tem esse ajuste aqui para ser feito. Então, resumindo, correntes altas, né? Você vai deixar no máximo aqui, correntes baixas, processo TIG e tudo, essas correntes baixas, você vai deixar aqui, aqui embaixo aqui, beleza? Pessoal, aqui no mode, que é modo, né? Quando nós vamos selecionar, eu quero selecionar o modo grind. Então, está ali selecionada a tonalidade, eu não quero, mudei aqui, passou para outra, aí aperto mais uma vez, até acender essa luzinha aqui, ó. Quando ela acendeu, selecionou o modo grind, está na lente escura número 3, tá? Olha só, então é uma lente clara, e aqui ela não vai mudar mais, mesmo que você abri o arco elétrico, se você não desabilitar aqui, ó, continua piscando vermelho. Aí você vai lá, faz o esmerilhamento, o lixo que você tem que lixar, esmerilho que você tem que esmerilhar, volta aqui, e aperta ela aqui, mais uma vez, pronto, e desabilitou ela, parou de piscar aqui. Agora, olha só, pessoal, eu posso segurar aqui no lado externo da máscara, no botão grind, e eu vou apertar ele agora, lá atrás, ó. Segura aqui, por dois segundos, pronto, também está habilitado. Eu não mexi aqui agora, tá? Olha aí, foi até mais rápido, né? Ele apagou, mas, é, está piscando aqui. Aí, agora, ainda aqui do lado de trás, eu vou apertar a tecla grind, e vou segurar por dois segundos, e ela desabilita. Tá, eu vou estar vendo aqui pela máscara, beleza? Olha aí, também é outra maneira de você habilitar e desabilitar o modo grind. Pessoal, é esse botão aqui, ó, do lado externo, que eu utilizei agora. Esse aqui, ó, aperta, segura por dois segundos, está habilitado lá dentro. Vai desabilitar, aperta, segura por dois segundos, e está desabilitado. Beleza? Pessoal, outras coisas que marcam aqui, tá? Aqui marca a carga da bateria, tá? Que nem celular, né? Está vendo, ó? Que nem celular, ó. Conforme vai caindo aqui, a bateria está acabando. Aí, depois, quando a bateria terminar, vai acender uma luzinha vermelha aqui, ó. Low Battery. A bateria baixa. Entendeu? Mas, daqui a pouquinho não dá pra usar mais. Beleza? Pessoal, pra remover essa máscara desse lado aqui, ó, ao lado direito, ó, você só aperta aqui, e pronto. Ela já sai com bastante facilidade, tá? E ela também, pessoal, tem quatro sensores. Um, dois, três, quatro. Esses quatro sensores, né, melhoram muito a sensibilidade dela para escurecer quando você abre o arco elétrico. Uma outra observação importante, pessoal, é a área que você tem aqui de visão, tá? Colocando aqui uma lente convencional, de uma máscara convencional, olha a diferença, né, de tamanho, de área que você tem. E ainda que essa lente aqui, ela encaixa na máscara e perde mais um pouco de área útil. A área útil dessa lente aqui é 40 por 90 em média, tá? E essa daqui é 118 por 71 de área útil. Pessoal, aqui eu tô fazendo um teste com a função Grind, que é a função, é, que permite você esmerilhar, lixar, e a máscara, ela não, é, escurece, fazendo com que ela se torne um excelente protetor facial. Pessoal, agora que eu tô fazendo aqui um cordão de solda, olha aí, ó, ela escureceu, né, como a máscara escurece imediatamente, ela tem uma tonalidade azul, tá? Pessoal, como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, né, a câmera, ela não tem a mesma condição de mostrar a imagem como realmente eu vejo pela máscara. Pela máscara, eu vejo uma melhor, muito melhor do que está aqui, tá? Foi só pra mostrar pra vocês que eu tô usando mesmo a máscara pra fazer aqui, tá? vendo toda a capacidade dela, né, de alto escurecimento, depois a hora que clareia, mas a qualidade real dela é totalmente diferente e melhor do que está aqui. Ok? Ok, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau, tchau.